Vamos então escutar na voz de Sílvia Costa, Gaivota. Boa noite a todos. Se uma gaivota viesse Trazer-me o seu de Lisboa No desenho que fizesse Nesse céu onde eu olhar É uma asa que não voa Esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito patriar Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito o meu coração Se um português marinheiro Os sete mares andarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se enlaçasse Que perfeito coração No meu peito patriar Meu amor na tua mão Nesse céu onde cabia Perfeito o meu coração Se um olhar de novo brilho Esse olhar de novo brilho Esse olhar que era só teu Amor que foste o primeiro Que perfeito o meu coração Morreria no meu peito Morreria no meu peito Morreria no meu coração Morreria no meu coração Morreria no meu coração Morreria no meu coração Muito obrigada Morreria no meu coração